Oi pessoal, hoje eu vou fazer uma nova tentativa aqui e queria mostrar para vocês. Tomei coragem e comprei esse lápis de cor aqui, aquarelável de 12 cores da Giotto. É uma marca de lápis que geralmente eu uso, mas escolar, tá? Então hoje eu vou testar com vocês aqui um novo desafio de pintar com lápis aquarelável, porque eu sempre pinto com a aquarela. Eu comprei 12 cores, gostaria de ter comprado outro, mas eu quis primeiro ver se eu vou me adaptar com os lápis, porque daí você compra um estojo de 24 cores e daí depois você não consegue trabalhar com aquele material, é dinheiro que você investiu e que não vai ser utilizado, né? Eu tirei esse risco aqui dessa girafa bem realista e eu vou ver se eu vou conseguir pintar com lápis de cor aquarelável. Vamos lá que eu já vou começar. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL